Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lintes e sem enrolação, bora para o nosso assunto? A TV Globo acaba de anunciar que vai demitir em massa. O motivo? O pessimismo no cenário econômico pelos próximos anos durante o governo de Lula. E detalhe, os principais alvos dessas demissões serão justamente os jornalistas que têm os salários mais altos na TV Globo. A notícia publicada pelo jornal Metrópolis é a seguinte. Globo prepara demissões de jornalistas com salários mais altos. Informação foi divulgada pelo Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro. A entidade informou que se reuniu com o RH da TV Globo na última sexta-feira, dia 31 de março, quando foi informada sobre os cortes que ocorrerão em abril e já no próximo mês de maio. De acordo com o sindicato, a Globo comunicou que passa por um processo de ajuste e que, por causa disso, promoverá demissões pontuais. Os cortes devem atingir os salários mais altos. E aí fica a grande pergunta, será que o William Bonner e Renata Vasconcelos estariam na mira? Hum, e estes salários são justamente aqueles que estariam incompatíveis com o mercado, ainda segundo o sindicato. A TV Globo não informou quantos e quais funcionários serão desligados. A entidade diz ainda que o processo de demissão ocorre no momento em que a categoria negocia uma convenção coletiva para reduzir perdas salariais e assegurar melhores condições de trabalho e remuneração aos profissionais da TV Globo. Agora, vem a melhor parte da nota do sindicato. O sindicato destaca que os jornalistas da emissora tiveram desempenho excepcional na produção de informação verídica e de qualidade. E que este é o momento em que a economia do país busca se reerguer após o cenário de terra arrasada vivenciado durante o governo de Jair Bolsonaro. Hum, epa, 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 pera um pouquinho aí. É isso mesmo, os sindicalistas, a turma da TV Globo que fez a letra do amor estão totalmente desesperados com as demissões e estão querendo culpabilizar Jair Bolsonaro? Ha, ha, essa é boa, eu vivi pra ver isso, não é possível, bicho. Mas sabe o que é mais engraçado? Esse desespero todo não estava acontecendo na época em que o resultado foi divulgado oficialmente pela justiça eleitoral. No caso, informando que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva tinha sido eleito presidente do Brasil pela terceira vez. Vocês se lembram desse vídeo? No caso, jornalistas da redação da TV Globo, onde é feito o Jornal Nacional do senhor William Bonner comemorando o resultado. E olha, diante disso só tem uma palavra a dizer, que baita ingratidão, hein? Toda essa turma comemorou, trabalhou arduamente para derrubar Jair Bolsonaro, eleger Lula e agora recebe uma carta de demissão? Lamentável. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E os sindicalistas revoltados afirmam em nota ainda o seguinte, em vista disso, no caso, as demissões, né, o sindicato repudia veementemente a postura da direção da TV Globo, que mais uma vez penaliza justamente aqueles que são seu principal patrimônio, os trabalhadores. Em nota enviada ao jornal Metrópolis, a TV Globo afirma que tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução e que seus resultados refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. E olha, parece que o William Bonner já tinha cantado essa bola em relação à onda de demissões. Eu falo isso porque há poucos dias atrás, o William Bonner dentro da TV Globo, o mesmo que pode estar na mira da emissora para ser demitido, até porque a nota é clara dizendo que os jornalistas com salários mais altos serão os demitidos, e o William Bonner tem um dos salários mais altos da TV Globo, afirmou o seguinte em uma reportagem. Em janeiro, a economia brasileira criou um saldo de 83 mil empregos com carteira assinada, metade do registrado no mesmo período do ano passado. E o mais curioso é que o próprio William Bonner, de uma certa forma, acabou desmentindo a própria nota dos sindicalistas que nós vimos aqui, revoltados com as demissões da TV Globo. Eles afirmaram que no governo de Jair Bolsonaro o Brasil estava arrasado, dando a entender que o desemprego estava achapante. Bom, mas parece que não era bem assim, né Bonner? Relembra a gente, por favor. Em janeiro, o Brasil registrou um saldo positivo de mais de 155 mil empregos novos com carteira assinada. Pois é, mas mesmo diante disso tudo, boa parte da imprensa brasileira resolveu criar a teoria do caos. Pois é, e mesmo diante de um bom desempenho na economia brasileira durante o governo de Jair Bolsonaro, uma parte da imprensa brasileira resolveu pegar este fato e colocou matérias como esta, dizendo que o desemprego despiorou, ao invés de utilizar o termo melhorou. Sempre uma forma de tentar mascarar a realidade. Tudo isso porque simplesmente não queriam mais Bolsonaro no poder, e sim Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, e é claro que este desemprego durante o governo de Lula não está aumentando somente dentro da TV Globo. Infelizmente, está afetando também trabalhadores, que inclusive resolveram publicar o seguinte vídeo nas redes. Como é que foi a eleição? Faz o L, não é isso? Faz o L, aí ó, a empresa aqui ó, está indo embora, está indo embora, para a Tailândia, cara, está indo embora para a Tailândia, empresa aqui de Guarulhos, NTN, vai mandar embora 260 funcionários, 260 famílias, sem falar os prestadores de serviços terceirizados, tudo embora, cara, não é isso? Como é que vocês falam? Faz o L, não é isso? Faz o L, aí ó, a empresa indo embora. Fechando as portas, a galera está aqui, ó, a viatura aqui do sindicato, a empresa está indo embora, velho. Isso aí ó, faz o L aí ó, quatro anos aí entrando na merda agora, agora vocês pensam bem, velho, em que vocês vão embora para a eleição, para presidente, governador, olha aí ó, olha a merda que vocês fizeram, aí ó, destruindo, não destrói só vocês, destrói família inteira, incluindo até a minha. Olha, uma, pois é, uma situação extremamente triste e revoltante, ainda mais quando a gente olha para trás e vê que o governo de Jair Bolsonaro conseguiu diminuir a inflação, conseguiu reduzir impostos, conseguiu diminuir o desemprego para uma das menores taxas dos últimos anos, mesmo em meio a uma situação grave da área da saúde, aonde, né, existiu a defesa da política do Fica em Casa, que a economia a gente viria depois. Nós estávamos diante de um governo que conseguiu gerar lucro recorde para empresas como Petrobras, Eletrobras, Caixa Econômica Federal, as mesmas que no passado não tão distante deram prejuízos recordes. Mas não, uma parte da imprensa brasileira resolveu fazer o seu papel, no caso de buscar destruir o governo de Jair Bolsonaro, simplesmente por uma questão ideológica. E aí fez com que a população acreditasse nisso tudo, a população que tem menos acesso à informação, e colocou isso na cabeça, né, como uma grande verdade, que o governo de Jair Bolsonaro, na verdade, era péssimo, que Lula iria para salvar, que teria picanha, que o povo brasileiro ia voltar a comer melhor, no final das contas a picanha se transformou em metáfora, aliás, em abóbora, e hoje esse mesmo povo está pagando preço altíssimo. Bom, pessoal, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau!